Música Oi gente, hoje eu vou te dar algumas dicas de como eu faço pra manter o meu cabelo sedoso, brilhoso, macio ou pelo menos tento né Então eu vou dar as dicas dos produtos que eu uso no meu dia a dia Eu sei que vocês pediram pra eu fazer assim o que eu faço no meu cabelo né, pra manter ele mais lisinho Como o meu cabelo é muito fino e ele é muito leve, ele acaba ficando armado Cabelo armado é diferente de um cabelo volumoso, eu adoro cabelo volumoso, enrolo ele pra conseguir fazer ele parecer mais volumoso Sabe aquele cabelo de duas texturas diferentes que não se combinam, sabe? Vou adiantar pra vocês o que eu faço no meu cabelo, é um realinhamento térmico que não chega a ser uma progressiva Eu sinto que ele agride menos do que a progressiva e foi um produto que eu conheci há pouco tempo Foi ano passado que minha mãe, que ela é cabeleireira, ela descobriu esse produto assim E foi o preferido das clientes delas, eram vivencentes Então ele é a baixo volume, tira o frizz do seu cabelo Só que é química, é uma química mais pesada Então eu tento intercalar ele com o Botox Que também ajuda a diminuir o frizz, tira o volume do cabelo, deixa mais brilhoso Da última vez que eu fiz eu filmar pra vocês, só que tava muito escuro e eu não consegui Então a próxima vez que eu for fazer, pode deixar que eu vou filmar o processo E o Botox que a minha mãe usa é o da For Beauty A minha mãe ama essa marca Apesar de outros também terem um resultado bom Não tem nenhum igual da For Beauty, gente É o preferido das clientes da minha mãe e meu também Mas nesse vídeo eu vou mostrar os produtos que eu uso no dia a dia Porque gente, não tem jeito, não adianta você ir uma vez por mês no salão Fazer lá sua cauterização, sua super hidratação Se você não fazer manutenção em casa com bons produtos, né Então começando pelo shampoo e condicionador Então atualmente eu tô usando esse daqui Que é o Bomba Capilar da For Beauty também Que é uma marca profissional Mas que vocês encontram, é só vocês pesquisarem no Google Que tem vários sites que vendem essa marca Tá muito na moda essa coisa de bomba agora, né Inclusive essa linha daqui tem também essa máscara Que é de Bomba Capilar E na composição dele tem creatina, queratina, aginina, óleo de coco É complexo de proteína Tem depantenol e vitamina A Que são coisas que fazem crescer o cabelo Então todo shampoo e condicionador que tiver depantenol e vitamina A Ajudam o seu cabelo a crescer mais forte, mais saudável Então por isso que eu estou adorando usar ele Eu sempre tô trocando de shampoo Eu não sei que que acaba um, eu vou e troco por um outro Senão eu sinto que o meu cabelo acostuma, sabe Estão quase acabando, eu já usei quase tudo e eu tô amando ele Então assim, eu intercalo o condicionador no banho Com uma máscara de tratamento rápida Normalmente eu tô intercalando duas Essa daqui, ela é a Black Mamba Que é uma máscara da Lola Cosméticos Que ela tinte o seu cabelo de preto, né Tem que dizer que ele é tonalizante temporário Para pretos naturais ou coloridos Então ele intensifica a cor Sabe aqueles também, tem os vermelhos também, né Pra cabelos ruivos que tonalizam, intensificam a cor Tem também pra cabelos loiros Que no caso são aqueles shampoos roxos, né Ou então aqueles azulados que tiram o amarelo E deixam o loiro mais bonito Então eu tava há muito tempo procurando uma máscara que fosse assim Então eu vou fazer uma pequena resenha O que eu achei dela Meu cabelo, a cor natural dele é um castanho médio Então eu tonalizo ele de preto azulado sempre Só que eu tinha que tonalizar uma vez por mês Porque como eu lavo meu cabelo todo dia A tinta saia muito rápido E tinta acaba danificando o cabelo Essa máscara daqui Ela faz com que você fique mais tempo Sem precisar retocar Quando meu cabelo desbotou do Botox E eu passei só ela Eu não senti que tonalizou E deixou meu cabelo pretinho Como se eu tivesse pintado com a tinta Só que se eu pintei com a tinta Passou umas 3 semanas E ele desbotou Se eu usar esse daqui Ele volta a ficar pretinho Como se eu acabasse de ter pintado Então eu amei o efeito dele Ele tá vazio assim Porque eu dividi metade com a minha irmã Mas eu tô usando ele assim Mais ou menos Uma vez por semana Quando eu lembro Quando eu vejo que tá precisando Assim Eu vou e uso Gente O efeito dele Como máscara também Assim de brilho É incrível Fica muito macio Muito brilhoso O único probleminha que eu vi É porque ele mancha o box todo Mancha a sua mão toda Mas sai É só você lavar que sai É mancha Mancha um pouquinho Mancha as paredes do box Não sei o que Mas mesmo assim A gente vale a pena Aí quando eu não uso ele Eu gosto de usar uma máscara De tratamento rápido Então eu tô usando esse daqui Que é da For Beauty Que ela é de 6 óleos naturais E gente Essa é uma das máscaras Mais cheirosas que eu já usei Tem um cheirinho de óleo Um óleo meio docinho Assim Deixo aqui todos os óleos Que ela tem E óleo nunca é demais Pro cabelo né E passo o shampoo Deixo ela agindo por 5 minutinhos E já lavo E deixo o cabelo muito brilhoso Sedoso Cheiroso Então por enquanto Eu tô usando ela E ela tem a versão assim De 1kg também Eu tô esperando terminar De usar essa Pra testar essa daqui Daquela linha dali Uma outra coisa Que eu não vivo sem São olhinhos assim Eu tenho vários olhinhos Gente Acho que olha A coisa que eu mais tenho De cabelo Só que eu peguei esses dois Aqui pra mostrar pra vocês Que são meus favoritos Do momento Esse daqui é o Moroccan Oil Que é um olhinho caro É um olhinho caro Mas ele tem 100ml E dura pra caramba Esse daqui é o da Inoar Que eu fui numa feira De beleza aqui do Rio de Janeiro Eu ganhei Acho que isso aqui é uma amostrinha Não sei Ah mas vende Onde eu comprei Black Mamba Vendia dele assim É um olhinho de argã Gente Esse é o olhinho mais cheiroso Que tem Acho que o cheirinho dele É muito bom E eu uso tanto pra finalizar as pontinhas Como eu uso como pré-shampoo Gente Eu já comentei em um vídeo de truques Que é um truque que eu uso Antes de entrar no bônus 20 minutinhos antes 15 minutinhos Eu passo ele nas pontas Faço um coque Deixo lá agindo Depois eu lavo normalmente Isso dá toda a diferença Porque eu tenho a minha raiz Muito, muito, muito oleosa Que eu tenho que lavar o cabelo todo dia A ponta é seca E agora pra finalizar o cabelo Que como eu faço bastante babyliss Assim Eu gosto de usar um protetor térmico Ou um leave-in E eu uso esses dois aqui Eu intercalo Esse daqui é um da Truss Hair Que é o Brush Ele diz que ele protege 80% do calor do secador E ele tem queratina Reconstrução com ativação térmica Proporciona força e resistência Ele é muito bom, gente Sempre que eu faço cachos Quando eu uso ele E quando eu não uso ele Fica totalmente diferente A textura do cabelo brilha Ele tem um 3D shine E realmente fica muito brilhoso Ele protege seu cabelo Do calor da chapinha Do secador Os produtos da Truss Hair São um pouquinho caros sim Mas vale cada centavo Eu tenho várias linhas dele Então também é só vocês procurarem Na internet Truss Hair Que vocês vão encontrar Os produtos dele Pra vender em vários sites E eu intercalo com esse leave-in aqui Que também é da For Beauty Esse daqui é 6 horas naturais Ah, igual aquele produto ali Daquela máscara de tratamento Tem o shampoo Dessa linha daqui também Mas esse daqui Ele é o leave-in Eu gosto de usar ele Quando eu sei que eu vou ficar em casa Eu não vou fazer chapinha Secador Nem nada disso assim É porque eu sempre deixo Meu cabelo secar naturalmente Eu não gosto de passar o secador É mais chapinha É bem linda Eu não abandono não Já tentei Mas não tem como É mais daqueles dias Que eu não vou fazer nada Eu gosto de passar o leave-in Eu sinto que ele seca Totalmente diferente Esse daqui Ele é super levinho Não deixa o cabelo pesado Então eu acho que é isso Gente Esses são os produtos Do momento agora Eu tô sempre mudando E testando marcas novas Assim Mas eu acho que ainda As minhas marcas preferidas De cabelo São a Trust Hair A For Beauty E a Tutanat Além das marcas de farmácia Que meu cabelo se dá muito bem Com seda Sempre que tá ali na crise Não tem como investir Num produto mais caro Eu aposto no seda Que meu cabelo se dá muito bem É 3CM também Aquele 3CM pra pontas duplas É muito bom Podem apostar nele São marcas de supermercado Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da dica Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Que eu vou fazer os vídeos Dos processos Assim De salão E se a sua cabeleireira Não usa esse produto Já cobra dela Pra ter os produtos Que eu vou indicar pra vocês Nos próximos vídeos Se vocês quiserem fazer o cabelo Com a minha mãe Se vocês forem aqui do Rio de Janeiro Ela atende em casa Ela vai na sua casa Ou você pode na casa dela também Vou deixar aqui embaixo O Facebook dela Que ela tem postado Bastante foto Assim De cliente Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Das dicas Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.